E um tigre deu um susto na treinadora e também nos espectadores durante uma apresentação. A imagem mostra o tigre derrubando a mulher. Veja só, ela ainda tenta se soltar e bate com uma vara no animal. O assistente da treinadora corre para socorrê-la. Ele entra na jaula e também agride o felino. O animal ainda arrasta a mulher. Todo o ataque foi presenciado por adultos e crianças que estavam em uma feira de entretenimento. A apresentação foi cancelada e a empresa responsável disse que não vai mais programar atrações com animais selvagens. Esse caso foi na Flórida, nos Estados Unidos.